Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar participando desse grande expediente aqui nessa casa. Agradecer também ao Estado do Rio de Janeiro, que mais uma vez me trouxe à Câmara de Deputados como deputado federal mais votado do meu partido do PSD, com mais de 105 mil votos. Quero agradecer também a todos os nobres parlamentares dessa casa, a todos os meus amigos de bancada do Partido Social Democrático, a qual aproveito a oportunidade também de agradecer de estar hoje frente à segunda secretaria, ocupando esse espaço do nosso partido, lugar esse que estamos há 150 dias, com uma grande reformulação, com um grande número de ideias, fazendo um grande diferencial, uma grande obra de modificação, de reestruturação da equipe, reformulando o espaço de melhor forma a atender não somente os deputados federais, mas a todos aqueles que visitam o parlamento, buscando parcerias, organização e desenvolvendo, acima de tudo, um novo planejamento estratégico para estar de acordo com o que a sociedade espera das secretarias dessa casa, dizer que organizamos uma nova missão, uma nova visão e novos valores para que a gente possa, de fato, trazer a participação popular para dentro dessa casa, para fazer com que a juventude participe junto ao parlamento das ideias, com grandes inspirações. E, por isso, eu gostaria de falar de alguns projetos que temos junto à nossa segunda secretaria, como o que ocorreu agora, no dia 27 de maio, que foi o prêmio doutor Pinotti, que é hoje o maior prêmio de reconhecimento para instituições que cuidam da saúde da mulher. Foi um grande evento, um evento que a gente transmitiu a total transparência, teve um sucesso de entidades indicadas, ao qual eu tive a oportunidade também de destacar uma especial do nosso estado do Rio de Janeiro, que é o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, que realiza cirurgias de cérebro pelo SUS, diante que essas pessoas não tinham esse tipo de atendimento. É uma coisa que é referência no nosso estado e somente foram mais de 19 mil consultas e 1.500 internações somente das mulheres. Outro programa que eu gosto muito de destacar é o programa de grande sucesso nessa casa, que já existia, que agora a gente deu uma reformulada com o aumento do número de vagas, que é o Estágio Visita, que nós procuramos, junto aos nobres parlamentares, amigos, deputados federais, a dar mais interatividade, uma maior participação, uma inclusão desses jovens na galeria dessa casa, conhecer o parlamento, participar do debate junto ao plenário e também nas comissões, visitando o Supremo Tribunal Federal, conhecendo o nosso bicameralismo, visitando o Senado Federal. Conseguimos também uma grande parceria, a que eu agradeço e chamo a atenção também, a parceria junto com a TV Câmara, a qual tivemos oportunidade com essa parceria, criar o programa Ocupação, que será filmado agora na próxima quinta-feira, junto a esses jovens com temas polêmicos, sempre convidando um deputado federal para participar desses debates. Gostaria de destacar também a grande parceria que nós tivemos junto ao Cefor, que é o Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara de Deputados, a qual a gente criou um novo cronograma de trabalho, que está sendo muito elogiado por todos os alunos que estão passando por esse estágio visita, que é justamente essa participação. Antes, o deputado, na cabeça dessa juventude, eram pessoas inacessíveis. E hoje o que a gente busca, na verdade, é dar essa maior interatividade, participação de conversar, ver como essa juventude pensa, ver como os deputados se colocam, como é bom dialogar com essas pessoas e, por que não, fazer desse espaço, desse curto período de tempo, a melhor semana dentro do curso desses universitários. E dentro do que a gente está colocando aqui de falar sobre o estágio visita, eu gostaria de chamar a atenção dessa casa e também a convidar a todos os deputados federais a participarem na próxima quinta-feira, às 10h30, no hall da taquigrafia dessa casa, que contará com a presença do presidente Eduardo Cunha, para mais uma grande parceria, junto ao laboratório HAC, nessa casa, a qual criamos um grande aplicativo, de uma forma transparente, a qual esses jovens poderão participar, junto de perguntas e respostas, através de um quiz. E essas melhores respostas, esses jovens de todo o Brasil, independente de partido, independente de idade, basta estar cursando o curso universitário, vão poder passar também um período curto de terça a quinta-feira participando e conhecendo o trabalho de cada um dos senhores e senhoras deputados federais. Esse talvez seja o programa mais democrático de casa parlamentarista do mundo. Isso não existe em lugar nenhum. Eu desconheço lugares ou países, deputado Kleber Verde, que tem, de fato, a Câmara de Portas Abertas para esse cidadão que quer, de fato, participar. Então, eu vejo isso como um momento novo, que o nosso presidente Eduardo Cunha está querendo impor nessa casa, de chamar, acima de tudo, a sociedade a participar dos debates do Parlamento e dizer que no próximo dia 17 de agosto será essa primeira semana desse novo estágio participação que a Câmara dos Deputados estará lançando na próxima quinta-feira, a qual qualquer estudante universitário do seu tablet, do seu computador, do seu telefone celular vai poder participar, bastando acessar o www.câmara.leg.br barra estágio participação. Então, eu convido a todos a participar desse momento, que é um momento único, que ideias como essas temos que trazer para a nossa casa, nesse momento a qual as pessoas criticam e muito a Câmara dos Deputados, que a gente está de portas abertas querendo fazer, de fato, inovações e respondendo, acima de tudo, os anseios da nossa sociedade. Quero dizer outra matéria que corresponde também à nossa segunda secretaria, é a questão da medalha de mérito legislativo, que será concretizada na terceira semana de novembro, onde terá uma grande solenidade, onde já participaram, já receberam essa medalha, pessoas nobres, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, como Carlos Ayres Brito, como Joaquim Barbosa, como o ex-presidente da República, como, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso. E vamos, pela primeira vez, instituir também a obrigatoriedade da ficha limpa para esses agraciados. Iniciativa em parceria junto com a Câmara dos Deputados e também com a mesa diretora e por intermédio do deputado também, presidente Eduardo Cunha. Esta que nós temos que valorizar, esta que é a maior honraria concedida pela Câmara dos Deputados e pelo Brasil. Aproveitar também e dizer que, em parceria com a nobre deputada, terceira secretária dessa Casa, deputada Mara Gabrini, estaremos também apresentando, na próxima reunião da mesa diretora, que vai acontecer na semana que vem, uma nova medalha nesta Casa, como forma de incentivar o Prêmio de Inclusão, em parceria, de fato, e como forma de estimular o cumprimento da Lei de Cotas para o emprego de pessoas com deficiência. Homenagem, de fato, a homenagear não somente as pessoas, mas também atletas, esportistas, empresas, entidades que fazem a diferença com as pessoas com deficiência no nosso país. Falando em pessoas com deficiência, poderíamos também destacar que a Câmara dos Deputados tem, acima de tudo, priorizando esse assunto, como, por exemplo, eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça, de um projeto também da, também, deputada, terceira secretária, deputada Mara Gabrini, da criação da Comissão Permanente do Direito das Pessoas com Deficiência, a qual o nosso presidente Eduardo Cunha, no início da sala de leitura, através do primeiro ato da sua posse, foi colocar, e hoje é a 23ª Comissão, que muito vem ajudar nesse debate aqui nessa casa, onde temos mais de mil proposições sobre esse tema. A gente tem hoje, de fato, a oportunidade de debater nesta comissão diversos projetos, são mais de mil projetos de lei que a gente tinha nessa área, com exclusividade, com audiências públicas, com grandes debates, que só tem, de fato, a favorecer. Essa que representa, talvez, 25% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. Essa é a primeira vez que institui-se uma comissão desse tamanho no Congresso Nacional, específica sobre esse tema, que representa quase 50 milhões de brasileiros. Quero também aproveitar a oportunidade de falar de projetos que foram votados aqui nessa casa, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que hoje, que ontem, a presidente Dilma sancionou, mas não, de fato, da melhor forma, porque houve vetos de texto importante, a qual a gente não vem aqui a valorizar, e sim criticar, porque a lei era de 50 para 99 funcionários, e foi vetado esse artigo e fica mantido para 100 funcionários, que é uma grande perda para o nosso país, principalmente na causa da empregabilidade da pessoa com deficiência no nosso país. Falando também de Câmara de Deputados, por que não debater o momento que nós estamos vivendo, essa rapidez, essa agilidade, essa quantidade de projetos que estão sendo debatidos, que estão sendo votados. Posso citar aqui esse momento novo também, que a Câmara de Deputados está visitando estados e municípios do Brasil, através do Câmara Itinerante, que já visitou hoje mais de 10 estados no Brasil, trazendo para si uma pauta de interesse, não somente dessas regiões locais, mas pautas que estão sendo discutidas nesse momento aqui no Congresso Nacional, a exemplo da reforma política, a exemplo do Pacto Federativo, e tantos outros itens que estão sendo colocados, e saindo da gaveta por muito tempo, como estavam aqui. A gente está batendo um recorde de sessão, de um trabalho árduo, realmente um trabalho. Na semana passada ficamos aqui na segunda, terça-feira, quase até duas horas da manhã, mas eu tenho certeza que esse trabalho intensificado, a população exige, através desse parlamento, uma maior iniciativa, um maior trabalho por parte desses parlamentares. E é uma iniciativa muito positiva, porque, de uma certa forma, existiam diversos projetos de lei parados nessa casa. E por mais que muitos criticam que, por exemplo, a reforma política não foi a reforma política dos sonhos que foi votada, mas foi a reforma política que cada um de nós votamos, e cada um dos deputados puderam colocar o que pensam, e a gente avançou um pouco, não ficou parado por diversos anos que estava aqui nessa casa, conseguimos votar, por exemplo, o fim da reeleição, votamos o mandato de cinco anos, votamos a redução do projeto de iniciativa popular, que era de um milhão de assinaturas para 500 mil assinaturas para a iniciativa de um projeto de lei, por iniciativa do novo parlamentar Bolsonaro, que estava aqui presente nessa casa, a questão do voto impresso também, que vai transparecer para a sociedade, é uma comprovação melhor no caso de um problema de uma eleição. E mais importante do que isso, o deputado Fufuga, que faz parte da juventude aqui desse Congresso Nacional, mas também a oportunidade da juventude participar juntamente das eleições, como a redução de mandato para deputado federal e deputado estadual, que eram de 21 anos, que passou agora para 18 anos, no caso também para governadores e senadores, que se reduziu, ou seja, muitas das pessoas criticam, mas muita coisa avançou, não está à perfeição, mas é com o debate, é com a transparência, mas, acima de tudo, pautando que as coisas vão se avançar. Eu, por exemplo, tenho diversos projetos de lei nessa casa que correspondem sobre a reforma política, como a inclusão de mais pessoas, principalmente da juventude, nas nominatas dos partidos políticos, jovens de 18 a 29 anos, ditarem nessa cota também dos 30%, por que não? A questão do meu PL 2607 de 2011, que proíbe que pessoas físicas e jurídicas com grandes débitos aos cofres públicos de fazerem doações para campanhas, porque eu considero isso imoral. Outro exemplo também de um projeto de lei que eu já debato há muito tempo, que é o projeto de lei 7651 de 2010, que é o Código de Defesa do Eleitor, que é uma forma de você criar eleições mais limpas, mais transparentes, acabar com esse tipo de demagogia, de política que só faz promessas impossíveis de serem cumpridas. Mas um assunto que me chamou muita atenção na semana passada, e também não somente a minha, mas também de todo o Brasil, foi a questão da maioridade penal. É um assunto muito delicado, onde a população, eu que participei da CPI do sistema carcerário, e sempre vi que a população, e até mesmo essa casa, nunca quis participar, de fato, do que acontece dentro do sistema carcerário, mas a gente precisa amadurecer isso, e se criar mais oportunidades, incentivar, de fato, o Brasil com mais educação, com mais parte na área social, mas é inadmissível que um jovem, hoje, 16 anos de idade, ou qualquer outra pessoa, que cometa um crime hediondo, como estupro, homicídio, latrocínio, que ele, de certa forma, deve ser punido. Com a palavra, o deputado Fufuca, quer falar? Queria, se possível, fazer uma parte da V. Exª. A senhora se concede? Com certeza, com a palavra. Deputado Filipe, eu, inclusive, tenho o compromisso de amanhã entregar o relatório da CPI, o qual foi designado o relator. Porém, ao passar pelo plenário, vendo V. Exª se pronunciar na tribuna, eu não poderia passar sem antes fazer uma parte da V. Exª. V. Exª, que aqui chegou jovem, e ainda é jovem, tanto no pensamento como nas ações, e luta por essa classe, classe que muitas das vezes é esquecida, é abandonada, e foi graças ao empenho de V. Exª que hoje nós podemos dizer, sim, que a reforma política teve seus avanços quando reduziu a majoritária para 29 anos, e pôde incluir no leque das escolhas para governadores, senadores, jovens, até então excluídos desse leque e dessas possíveis escolhas democráticas. Da mesma forma, V. Exª citou diversos e diversos projetos de lei no decorrer do seu mandato, e o que você vai executando agora, como membro da mesa. Porém, eu peço a V. Exª que tanto eu, como você, como o deputado Kleber Verde, que é jovem, o deputado Heráclito, que é jovem no pensamento, que nós possamos nos unir com a bancada jovem e pleitear junto ao presidente Eduardo Cunha a Secretaria da Juventude. Nós, inclusive, já tivemos várias conversas em relação à Frente Parlamentar da Juventude, entre outras coisas. Vamos também lutar pela Secretaria da Juventude. Essa é, na história do Parlamento, a bancada mais nova que já teve. Nós temos hoje aqui vários e vários deputados abaixo de 30 e 40 anos. Então, nós temos como avançar e temos como acelerar nesse progresso e nessa ação. Eu só tenho a parabenizar a V. Exª e dizer, vamos unir forças em busca de um melhor país e de um país mais jovem para a nossa juventude, que a nossa juventude possa se orgulhar, sim, dos homens que lutam por ela, como V. Exª. Muito obrigado. Obrigado. Para contemplar o nosso discurso, dando continuidade, eu gostaria de falar também que, nesse momento, vários projetos, inclusive de minha iniciativa, foram pautados a exemplo do recurso do meu projeto de lei 2431, um projeto que já foi aprovado em todas as comissões e estava engavetado. O presidente Eduardo Cunha colocou também em votação e segue para o Senado Federal. Eu tenho um projeto também, inclusive, que foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, que corresponde ao crash test, o teste de impacto, que está chegando também no plenário, que eu tenho certeza que será pautado e vai salvar vidas, vai ter um impacto muito mais light na questão do SUS hoje, que é o impacto que talvez o Brasil hoje seja o país com o maior número de acidentes de carros do mundo. E hoje, o nosso mercado, apesar de ser um dos maiores mercados do mundo, o nosso veículo vendido no Brasil não representa a segurança como de outros países desenvolvidos. Então, a criação do teste de impacto só vem, de fato, a beneficiar essa realidade que acontece em outros países, como a Europa, como os Estados Unidos, e tem, de fato, como seu objetivo principal salvar vidas. Agora, um projeto que a gente não pode deixar de destacar aqui, que tenho certeza que talvez seja o projeto mais importante que vai, de fato, ajudar aos municípios e aos estados brasileiros, é o Pacto Federativo. Precisamos direcionar a nova reforma tributária. E o Pacto Federativo, no meu ponto de vista, é o projeto mais importante, porque precisamos, de fato, descentralizar essas receitas da União e distribuir melhor hoje para os municípios e estados que estão completamente abandonados, com pires na mão, precisando ajuda e uma política consciente para que a gente venha, de fato, aumentar o fundo de participação deles nesse bolo. Ou seja, redistribuir melhor as receitas da União. Falando também de um assunto que muito me preocupa nessa casa, a qual a gente faz questão de sempre trazer para o debate, é a questão da saúde pública no Brasil. Estou há tempos tentando uma audiência pública junto com o ministro da Saúde para debater a realidade da minha região, da Baixada Fluminense, região oeste que conta com mais de 4 milhões de pessoas e hoje conta somente com o Hospital Federal, que é da minha cidade, de Nova Iguaçu. Enquanto a cidade do Rio de Janeiro tem hoje 12 hospitais atendendo 6 milhões de pessoas, enquanto na Baixada você tem um para atender 4 milhões de pessoas. Essa realidade, essa falta de planejamento e uma melhor distribuição, um melhor conceito de como gerir esse recurso, a gente precisa debater. E se o governo federal esteja, de fato, ouvindo esse nosso grande expediente, que participe e marque essa audiência, porque a população sofrida no meu estado do Rio de Janeiro está precisando, acima de tudo, dessa consciência, dessa oportunidade de melhor debater esta realidade crítica que muito tem prejudicado a todos nós no nosso estado do Rio de Janeiro.